Domingão começou daquele jeito na casa da Lucilene. Na base da preguiça, né? Sabe como é, né? O Calvin não tá nem aí. Tomou conta do sofá na cara dura. Ei, ei, amigão. Que tal você levantar daí, hein? O Soltando os Bichos já tá no ar. Avisa todo mundo. Tem dias que a bicharada não tem sossego mesmo, né? O Romeu, por exemplo, virou boneco vivo na casa do Reinaldo. É um tal de empurra daqui, empurra de lá. E o gato nem reclama, gente. Acho que ele tá até gostando. Vai, vai, sim. Perdeu a prática. Mas, ó, fica tranquila. Já, já, pega o jeito de novo. Ai, ai, o Soltando os Bichos de hoje já começou daquele jeito. Super animado. Sacode todo mundo aí na sua casa também. Eu só queria entender por que a Belinha tá dando voltas pelo telhado. Hum, será que a Belinha foi atrás de algum gato? Atrás de gato ou não, acho melhor ela descer daí antes que o Ricardo descubra. Belinha. 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 Tem gente que tenta fazer amizade em todos os lugares que frequenta. O leão que eu diga, né? Olha ele brincando com um carambejo na praia. Tá vendo, meu amor? A Raquel só precisa dar uns conselhos de segurança pro amigão aí. É que se chegar muito pertinho, pode tomar uma beliscada. Ô, Luna, não é pra você morder. Olha que periguete. Tudo isso por causa do Simba. E o Simba nem liga pra você, ó. Mas, gente, essa gata é focada, hein? Quando quer uma coisa... E ele não tá nem aí. Ei, menina, ela tá nem aí pra você, sua beliguete. Você é muito beliguete, menina. Dani, a Marina Luna não tá nem aí com isso. Ela quer encontrar o Simba a qualquer custo. Olha, tá mordendo tudo. Não é pra morder. Coisinha. Não morde. Não morde. Não morde, Luna. Ah, o amor é lindo. Quem nunca namorou na janela? Não é mesmo? O que é que é esse beliguete? É a muita sonhada. Ela vem todo dia aqui. Aí, tá caindo. Vai cair, ó. Ó. Vai cair. Fala pra ela, Luna. Fala que você já caiu. Tá caidinha de amor pelo Simba. Você quebrou. Olha o que você fez. Solta. Solta. Olha o que você fez. Você tragou aqui. Cadê? Olha o que você fez. Olha aqui, sua periguete. E o Simba nem aí pra você. E você toda periguete. Oh, meu Deus do céu. Max. Max Miliano. Vamos tomar banho. Max Miliano. Vamos tomar banho. Banho? Se tem uma coisa que o Max não quer fazer agora, é tomar banho. Sim. Por que que você não aparece? O menino, deixa de preguiça. Escuta a Roberta. É bom tomar banho. Vamos tomar banho. Vai. Para de fingir de morto. O que a gente faz, hein? Quando a gente quer comer bolo. E a priminha não dá bolo, hein? Vamos comer bolinho, né, filha? Poxa, tadinho do Lupe, gente. Só um pedacinho não vai fazer tão mal. É? Vamos comer bolinho, né, filho? Vamos esperar. Quem sabe ela dá um bolinho pra você, né, amor? Hã? Bom, eu tô aqui bonitinho, sentadinho, esperando. Ó, ó, me ajuda aí, Rina. Esse menino é um doce. Ele fica esperando. Ele fica esperando porque ele gosta muito de bolo de chocolate. Mas quem é que não gosta, não é, Lupe? Vou dar um pedaço aí, Pima. Dá um pedacinho de bolo pra mim. E tanto fez que conseguiu, né? Olha o Lupe aí, abocanhando o bolo. Tá uma delícia esse bolo. Tem mais um pedaço aí? Calma, calma. Vamos com calma. Você não pode comer tanto assim, não. Tem mais um pedacinho aí pra mim? Enquanto uns esperam sentados pela comida, o Badu vai logo agarrando o osso. E ai de quem tentar tirar dele, viu? O bichinho é pequeno, mas ó, é nervoso. Galera, melhor vocês saírem aí de perto. Sai, Nina. É assim que a gente pega a serina, Mariana. Aqui eu tô pegando o gato, ué. Lá na casa da Elisabeth, o domingo, é o dia oficial da faxina. Mas quem não gosta muito disso são as cachorrinhas dela, a Nikita e a Nina. É só o barulho do aspirador que a Nikita já se arma pro combate. Ô, minha amiga, cê nem tem tamanho pra isso. Que tal deixar a Betty terminar o trabalho, hein? É mais rápido, né? Começou a bagunça na casa do Divaldo. E o cachorro não é bobo, né? Já fica embaixo. Vai que cai alguma coisinha. Eita, que a festança começou cedo na casa do Carlos. A Estelar tá daquele jeito, ligada no 220. É um tal de sobe no sofá, desce no sofá, joga brinquedo pra cima, ó. Quer dizer, brinquedo não, né? Isso é um comedouro. Ei, nada de reclamar. Cê sabe que tá errado. Não pode brincar com essas coisas. Tomar banho, vem. Traz pra tomar banho. Opa, opa. Ah, é pra já, Neide. Traz aqui, vamos tomar banho. Julie. Vem, vamos tomar banho. Calma, Julie. Você já passou da porta duas vezes. Cadê você? Agora sim, tudo pronto. Bolsinha postos e bora pro dia de beleza. Pega a bolsinha pra não tomar banho. Pega a bolsinha, vamos. Melhor correr pra não perder o horário, pessoal. Vamos tomar banho. Vem, pega a bolsinha, vamos. Quem fez essa bagunça? Hein, Maria Luna? Quem fez isso daqui? Eu quero saber quem foi que derrubou o negócio da avó. Eita, parece que passou um furacão no seu banheiro, Dani. Deixa a avó chegar e ver essa bagunça. Foi você? Luna, Maria Luna. Maria Luna foi você? Ou foi o Pingo? O Pingo foi você ou foi a Maria Luna? Quem foi que fez isso? Quem foi? Eu não queria apontar o dedo pra ninguém, não. Mas o Pingo saiu assim de fininho. Aí tem. Quem foi que quebrou? Foi você? Ou foi a Maria Luna? Dani, eu aposto minhas fichas no Pingo também, viu? Deixa a avó chegar, você vai ver. Vixe, fomos enganados. Você é muito cara de pau, Maria Luna. Santa. Santinha. Linda. Aqui. Oi, Spakizinho. Spakizinho. A gente vai passar o pano, Spakizinho. Tá? Vai deixar não, é? Rapaz. Eu até hoje não entendo por que a maioria dos cachorros não gosta de vassoura. Aspirador de pó, rodo. O pano, Spakizinho. Spakizinho, Spakizinho. Poxa, Spakizinho. A Simone já te deu tantos brinquedos, é pra brincar com eles. Vai brincar com o seu brinquedinho, tá? Spakizinho. E aí, Spakizinho. Olha, olha, menino. Tem que obedecer. Vê, pai. Olha, ia brincar com o seu brinquedinho. Esses bichos estão cada dia mais espertos mesmo. Como que pede? Bonitinho, com a mãozinha assim? Como que faz? Oi, Mari, eu tô aqui, tá? É, tô querendo comida também. Tá bom? Fica a dica. Fica assim, então vai rodar. Só não pode ficar incomodando. Tem que ser delicadinho, Cusco. Ó, bonitinho, ó. Isso, assim. Isso, ó. Muito bem, garoto. Se continuar assim, vai ganhar vários petis. Mais? Mais? Olha pra mim. Hoje tu extrapolou todos os limites, cê não acha? Hã? O que que eu faço contigo agora? Dalila, minha amiga, onde é que você se meteu? O que que eu faço contigo agora? Me diz. Ih, Virginia, a única opção nesse momento é um belo banho. Sacou? Jogou você na água fria? Hein? Mas que isso, eu vou jogar na que boa, eu acho. Porque como é que vai limpar agora? Calma, água fria também não, né? Não adianta você vir e puxar o saco. Olha só, olha só como é que você tá, Dalila. Virou uma cachorrada bicolor, tem até um degradê de marrom. Essa cara de safada aí, que quem como o que não quer nada? Hein? Tu acha que tu não fez nada, não é? Meu Deus. Ai, ai, o que que eu faço? Eu não sei se filho dá mais trabalho do que você. Já temos a ganhadora do prêmio Carência do Ano, pessoal. A menina é desesperada por um carinho. E a Mari Lúcia não deixou passar batido. Filmou e mandou pra gente o flagra. E ela não cansa. A menina adora pedir carinho pro papai. Né, menina? Desse jeito o chamego vai a noite inteira. E a princesa. Eita, que a cantoria tá rolando solta na casa da Maria Clara. Que saudade. Eu diria até que ela e a Maria Mel estão dando a alma. Pela música. Que saudade. Que saudade. Opa, acho que temos alguém aí precisando de um xarope, hein? É, a voz já tá daquele jeito, meio rouca. Meu amor, que saudade. Que bom, hein, menina? Pega a bola. Ah, minha amiga socorro. Mas é pra já. Agora eu preciso tirar você e a bola, né, Emy? Quer ver só? Não. Aí ela não sabe sair. Agora complicou de vez. A bola ficou escondida. Pega a bola, minha filha. Eu não consigo, socorro. Eu já tentei. Ai, meu Deus, me ajuda. Cadê o brinquedinho? Cindy? Vamos brincar? Vamos? Olha lá, ó. Ó, ó. Bora, Cindy. Vai que é tua. Basei, calma. Tem que trazer de volta. Vamos brincar de novo. Olha lá, ó. Dá bolinha de neném de volta. Dá bolinha, dá bolinha. Isso mesmo, Anair. Tem que ensinar pra ela como é que funciona a brincadeira. Não, amor, não. Gente, vovó, dá, que 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 vovó, dá. Cansou, tadinho. Sobe, bebê. Nem descansa aqui. Você já vai logo buscar de novo. Tá tomando? Cita, chega, fica quietinho. É, mãe, que coisa, fazia-me passar aqui. Hoje é dia de beleza na casa da Francisca. Olha pra ele. Enorme, né? Tem mais aqui, ó. E quem disse que o bichano reclama? Ó, ele aí quietinho. Tá virando já, não fez? Tá virando. Ela não deixava, não, fazer isso, não. Mas a gente entende, né? É que no começo assusta, mas, ó, depois que pega gosto pelas unhas feitas, tem mais jeito, não. Vou pegar ela assim, ficar sentadinha. Não achei aqui. Ah, não deixava nem pegar no braço. Não, caralho. Pegar até a vontade aí, ó. Explica pra elas. Agora você é mocinha, nem reclama mais de cortar as garras. Vocês só precisam tomar cuidado pra não cortar demais. A dieta começou cedo pro Spike. Geralmente é na segunda-feira. Mas a Herbete resolveu adiantar, porque o mocinho aí tá comendo demais. Então, pra fazer um agrado, ela resolveu liberar uma cenourinha. O bom é que ela é cheia de vitamina A. Só não come muito não, Spike. Lembre-se, moderação é tudo. É isso mesmo. E por falar em cenoura, olha só quem apareceu. O Vivinho. O coelho da Emily de Bobo. Não tem nada, nada, nada. Mas essa bicharada tá muito fitness, hein? Eu diria que a nutricionista vai ficar orgulhosa de ver essa cena, viu? Isso. Filho, o que você quer que a mamãezinha faz pra você? O que você quer que a mamãezinha faz? O que você quer que a mamãezinha faz? Adivinha, Dedê? Sem sombra de dúvidas, é um carinho na barriga. O que você quer que a mamãezinha faz? Eu amo, amor. Quanto tem o Teodoro? Fiquem carinho, meu filho. Pega! Pega, Nina! Uia! Casca! Ai, 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 gente! Essa brincadeira tem tudo pra dar errado! Meu pai está arrancando o rato. Ih, pegou o rabinho! É disso que a gente falava, Aida. Tem que tomar cuidado com as garrinhas da Nina na televisão. Ela acertou! Ela acertou! Segura o rabinho. Funcionou, Nina! Muito boa essa opção pra distrair os bichinhos em casa. Inclusive, eu já vou aderir. Meu amor de vovô! Ih, meu amor! Ih, meu amor! Como você está, meu amor? Toda vez que o Marcelo chega em casa, é uma alegria sem fim. Menino todo! Ih, meu amor! Está com saudade de vovô, tá, meu amor? Está com saudade, meu amor? Tem saudade, vovô? O sol fica tão feliz que nem consegue parar de tremer. Meu amor de vovô! Que saudade! Que saudade! Ah, meu amor! A hora que o Simba vai fazer xixi e pingue, não deixa. O que é isso, pingue? Mas... Vai lá, Simba, vai! Vai! Pingue, deixa o Simba fazer xixi e pingue. Só quem tem irmão sabe o que é não ter um sossego de paz, nem mesmo na hora de fazer xixi. Não deixa o Simba fazer xixi e pingue. Pingue! O que será possível, pingue, pingue? Gente, ele não deixa o outro fazer xixi. Tem que dar um jeito nisso, ô lindaura. O coitadinho precisa de um pouco de espaço. Deixa seu irmãozinho fazer xixi, vai, deixa. Não tem jeito não, vai ter que separar os dois. Pingue! Aqui, ó. Ó, mamãe, deixa ele fazer xixi. Esses dois não tem jeito, tem que separar, viu? Olha só, olha só a bagunça. Ele não deixa o outro fazer xixi, ó. Vem, 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 vem. Levanta, levanta. Peraí, chegou o momento da dancinha nos soltando os bichos? Muito bem, garota. Tá aprendendo direitinho com a rosa. Vem, panda. Vem, panda. Vem, panda. Vem, panda. Agora só falta a cachorrinha aprender também, né? Só que pra isso, ela precisa de uma ajudinha. É, falta um pouco de altura pra essa cachorrinha. Começou a guerra com a vassoura na casa da Isilda. Ela até tenta barrer o quintal, mas quem diz que a xirra deixa? A cachorra fica maluquinha, só quer saber de pegar a bagunça e sair correndo. Poxa, Isilda, poxa, por que você tá querendo jogar meu brinquedo fora? Eu amo essa caixinha. Brinquedo? Tem certeza? Hum, acho melhor a gente não contrariar, né? Eu faria o mesmo, viu, Isilda? Deixa a caixinha pra ele. Não vai ter outro jeito mesmo. Imagina você chegar em casa e encontrar o seu cachorro parado, assim, na cozinha. Pela cena do crime, já sabemos o que aconteceu aí, né, Dani? E nem adianta passar despercebido, Toy. A gente já viu que você aprontou. O que precisa agora é saber o motivo de tamanha audácia. O que é que é isso aqui? O que é que é isso, hein? Ficara de castigo, hein? Ai, ai, Toy. Não acredito que você fez isso. O que você tá fazendo aí, Zoe? Essa teimosa. Hoje a bicharada tá daquele jeito, hein? E pelo visto, a Zoe andou testando a paciência do Igor. É uma curiosa. Ó. Ó. Zoe, vai lá pra fora. Vai lá. Vai. Vai lá. Vai lá pra fora. Vai. Fica lá. Fica lá fora. Vai. Ah, olha o golpe baixo. Vai lá, Braio. O que ela faz, Manu? Manu. O que aconteceu? Isso é drama pra não ter que ir pro quintal. O melhor de tudo é ela achar que vai funcionar. Zoe. Ih, Braio. Acho que ela morreu, Braio. A Zoe. Vai deixar aí. Acho que a Zoe morreu. Não tem nada. Mas é teimosa mesmo, né? Vai lá pra fora, Zoe. Ah, mas é só alguém chegar perto que logo ela finge desmaio de novo. O vídeo da Hannah e da Marie é a prova de que tamanho não é documento. A pequena Pintcher não se deixa abalar pelo porte da Pitbull. Na verdade, é ela quem coloca a grandalhona pra correr. Se eu fosse você, eu ficaria de olho, Adriano. Essa briga vai longe. A Maria Fiona adora assistir TV junto com a Evelyn. Ai, a gatinha nem pisca. Tenta até interagir com os amiguinhos. Que momento. Muito bem, minha amiga. A gente agradece demais a preferência, viu? E bora, se você tem um animal e quer que ele apareça na tela da Record News, tá fácil, gente. É só mandar o vídeo dele pra gente. Grave com o celular na horizontal por pelo menos um minutinho pra que o seu amigão apareça em tela cheia na TV. E ó, não esquece não, já programa aí seu despertador. É que domingo que vem tem mais Soltando os Bichos aqui na Record News.